Quando a gente elaborou esse nome, a gente pensou justamente em algo grande, em algo muito maior do que uma pequena ideia. O nosso sonho é que a DEG esteja entre as três maiores empresas de telefonia no Brasil. Não é que eu não acreditasse nele, é que eu achava uma coisa assim muito, muito difícil. Depois que eu vi o chip, que eu botei no meu telefone, eu fiquei tão empolgado que eu fui na hora comprar um telefone, está até aqui no bolso. É um outro telefone, 5G, só para botar o chip. Nós estamos chegando aqui agora no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Pessoal, esse é mais um passo da DEG Rumo ao Futuro, então vem comigo. A gente está aqui na Univap, na Universidade do Vale do Paraíba, no espaço tecnológico, que é o maior da América Latina, entregando três novos produtos que foram desenvolvidos aqui, através do ItFest. As tecnologias que nós adotamos são tecnologias, no caso, em nuvem, então todo o sistema de aplicação, todo o sistema de vendas, é tudo baseado em arquiteturas cloud. Ao fazer a operação no Totem, em poucos minutos, nós já temos toda a operação ativa, o que é diferente dos sistemas convencionais, onde você abre um chamado, um sistema local, que interage com outro sistema, que daí vai para o sistema de telecomunicações. uma grande marca, já já tenho certeza que todo mundo no Brasil vai estar absolutamente maravilhado com as soluções que estão saindo daqui, desse lugar. Há quantos anos você usa a sua operadora? 10, 15, 20 anos? Na TEG, o nosso conceito é totalmente diferente. Nós somos o 5G que paga você. Imagina você poder cadastrar o seu chip em nuvem de qualquer lugar do Brasil com uma tecnologia 5G, com inúmeros benefícios. Internet sem corte, acumulativa, a única empresa de telefonia do Brasil que você pode fazer um downgrade. E tudo isso direto da sua casa. Você, de todo o Brasil, pode se tornar um representante TEG no seu estado. Se você ainda não se cadastrou, procure o seu indicado e vem fazer parte da operadora 5G que paga você. Vem!